Bom dia, boa tarde ou boa noite. Bom dia. Hoje nós vamos conhecer a cidade de Campestre, em Goiás. Vamos mais nós nessa viagem. Aqui, ó. Aqui é a praça da cidade, no centro da cidade de Campestre. Muito bonitinha. Olha o nome da cidade. Essa cidade fica depois de Trindade, na GO 050. Lá no fundo da igreja. Tem um parquinho legal aqui para as criancinhas. Achei bonita também a igreja lá no fundo, ó. Muito lindinha. É mais uma cidade que o nosso canal está levando para vocês, para vocês conhecerem junto com a gente. Porque eu mesma não conhecia esse lugar aqui. Achei muito linda essa praça. Tem umas arvinhas com florzinha. Olha lá, gente, ó. Achei muito top. Muito top mesmo. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto